Quanto tempo, Eduardo? Acho que ficamos um mês, um pouco mais, sem se encontrar aqui na Conexão Betanco? É, boa, eu também estava dando bastante tempo já, né? Eu acho que aumentou a correria no fim do ano agora, né, Lu? E as agendas ficaram apertadas, acredito, e bom sinal, né? O pessoal começou a receber, a gente começou a viajar, teoricamente mostra que a coisa está, quem sabe, voltando próximo à normalidade, né? Graças a Deus. A gente começou a voltar ao normal, né? Queria agradecer a presença de todo mundo que já entrou e está nos acompanhando e dizer que, como toda live Conexão Betanco, fique com a gente até o final, preste bastante atenção no conteúdo do Eduardo, que a gente vai fazer uma pergunta valendo hoje três prêmios. Bidu, conta pra nós o que é o copo, o que é o livro, além do passe livre da Academia Suína, que o pessoal vai estar concorrendo. Opa, a gente fala sempre, né, o pessoal, nosso público é muito vasto, né? Então a gente vai sortear um livro, Suína Cultura, Uma Saúde e Um Bem-Estar Animal. A gente vai sortear um copo da Stelen, mais ou menos isso aqui. Mas é a água, tá? Eu estou proibido de beber ainda até o fim da live. E, ademais, o passe livre, né? Então eu acho que é bom o pessoal prestar atenção, porque tanto o livro, o perdão, quanto o copo, e o passe livre da Academia Suína, eu acho que a gente tem aí vários prêmios bem robustos, né? Com certeza. São sensacionais os prêmios dessa noite. Mas vamos começar, Bidu. Só lembrando aqui que hoje a gente está falando de um tema um pouco diferente. A gente vinha falando bastante de leitoas, né? Aí nos rendeu mais lives a pedido do público, falando também bastante já de fitogênicos. E hoje a gente veio com esse tema, que também é muito importante. Realmente, ele testou um pouco a princípio do que a gente estava acostumado a falar, na verdade, né? Aparentemente, mictoxinas, falaram de mictoxinas, ele está um tema diferente da questão reprodutiva. Mas, infelizmente, ou felizmente, o tema mictoxina, ele está muito mais perto do que a gente imagina. E ele vem causando muito mais problemas e prejuízos, como é assim, que a gente acredita. Eu acho que por isso é o tema da nossa conversa hoje, uma vila invisível, né? Porque o que a gente tem? Uma parte dos problemas reprodutivos, quem sabe uma alíquota dos nossos problemas sanitários. E uma parcela do nosso desempenho reprodutivo, seguramente está sendo roubado por mictoxinas e está passando desapercebido, né? Porque os sinais, geralmente, não são tão conclusivos, né? E aí, então, a gente acaba colocando a culpa vacinas, ambiência, na conta toda do manejo, né? Então, por isso que eu acho que essa conversa de hoje vai ser bem legal e vai surpreender muita gente. Com certeza. É um tema ainda que a gente pode dizer que é um pouco negligenciado, né? Um pouco mascarado ainda na sua cultura por diversos fatores, né? Outros fatores que a gente tenta corrigir, como tu falou. Bidu, mas vamos começar do começo, né? Começar do início. Só para a gente recapitular, antes de se aprofundar um pouco mais, o que são as micotoxinas? Bom, eu acho que é bom esse arranque, esse pontapé inicial legal para a gente tentar balizar todo mundo, né? Bom, micotoxinas são metabólicos, secundários, tóxicos, né? Que é muito importante. E são originados por uma grande, grande quantidade de fungos, né? Algumas características das micotoxinas são importantes para a gente fazer ressalvos. Como, por exemplo, uma boa estabilidade térmica. Então, tratamento térmico, teoricamente, não resolve. Algumas micotoxinas é baixo peso molecular, tamanho molecular também é importante e a questão de detalhes de, principalmente, a questão polaridade. Esses detalhes são muito importantes e eu vou pedir para que vocês guardem isso. Depois, creio que ao final a gente vai falar em algumas formas de controle. E esses detalhes são muito importantes. Bom, para que a gente tenha em mente, hoje já são conhecidas mais de 2 mil micotoxinas. micotoxinas. Então, micotoxinas tem bastante. Vamos separar as de mais importância para a nossa sonicultura. Eu gosto de classificar em 3 grupos, vamos dizer assim. Reparar. A aflatoxina. As aflatoxinas, elas são produzidas pelos fungos do gênero aspergilos. Então, a gente tem a aflatoxina. Ocratoxina. As ocratoxinas, elas são produzidas também por algumas espécies de aspergilos e também por várias espécies do gênero penicílio. E, na minha opinião, acho que as mais que preocupam, vamos dizer, são as chamadas fusariotoxina. Dentro dessa família, vamos dizer assim, dessa classificação, estão aí toda a família tricotecenos, as fumulizinas, e a tão temida e tão problemática, vamos dizer assim, zero lenona. E fusariotoxinas, como o próprio nome diz, elas são originadas dos fungos do gênero fusariotoxina. Bom, falar em fungo. Fungo, eles se desenvolvem muito bem e produzem muitas micotoxinas em climas tropicais e subtropicais, ou seja, todo o clima brasileiro. Então, a gente tem aí todas as condições favoráveis de temperatura e umidade para que esses fungos cresçam nos nossos cereais. Outro ponto importante em relação à produção de micotoxinas pelos fungos é o seguinte. Em distintos cereais e em distintas fases, as micotoxinas podem ser produzidas. Ou seja, eu posso começar com micotoxinas desde lá do desenvolvimento do grão, da maturação, da colheita, né? Então, e ainda, ó, veja bem, a gente está no campo ainda, né? E aí depois, toda na questão, problemas de transporte, processo e armazenamento, também influenciam na produção de micotoxinas, né? Então, Lido, só para a gente deixar claro, deixa eu entender. Então, eu posso ter uma produção de micotoxinas lá na lavoura, no campo, né? E micotoxinas produzidas que estão no armazenamento, é isso? Justo, justo. Desculpa se você não foi claro. Vamos tentar aclarar um pouquinho mais. Olha só, então, a gente tem... A gente estava falando das fusariotoxinas, são as micotoxinas um pouco mais importantes, vamos dizer assim. Cada um tem as... Todas são importantes, na verdade. As fusariotoxinas, Z1, D1, T2, essas, elas são produzidas já lá na lavoura, né? Então, é um problema que já vem com os meus grãos, né? E, em contrapartida, a gente tem a aflatoxina e ocratoxina, que são produzidas aí, ou são geradas, vamos dizer assim, a partir de falhas em processos já, daí, pós-colheita, processamento, transporte e, principalmente, armazenamento. E aí, o que a gente vê nos últimos anos, especialmente falando de focra e afla, a prevalência e a concentração dessas micotoxinas, elas têm reduzido aí, a gente tem acompanhado ao longo dos anos, e, justo por isso, acho que o pessoal acordou nessa questão e tem investido, tem focado um pouco mais nessa questão de processo, principalmente na questão da armazenagem dos grãos, né? Isso diz no processo, então, de secagem dos grãos, né? Para tentar reduzir o desenvolvimento púntico e também a contaminação pós-colheita. Justo, o processo de secagem, a gente fala que, ou seja, retirar um pouco da umidade que vem dos grãos, né? Quando ele chega da lavoura, eu creio que é uma espetacular ferramenta, né? Mas, como a gente falou, ele não vai resolver 100% o problema, né? Como a gente disse, a parte das micotoxinas, elas já vêm lá da lavoura. Então, assim, secagem os grãos é importante, mas não resolve tudo. Outro detalhe importante, antes que eu esqueça, né? A gente fala, eu fico falando, fico falando... O manejo mais preventivo, assim, que está nas nossas mãos, né? É, teórico, exato. Teoricamente, é um manejo que realmente está mais nas nossas mãos, ou somente nas nossas mãos, né? Do que um trabalho lá na lavoura, é um trabalho um pouco mais complicado. Olha só, falando em contaminações por micotoxinas, dificilmente elas ocorrem em surtos, super agudos, não é tão comum, acontece. Mas, aproximadamente 90% das infecções, das intoxicações, são crônicas. Então, 90% das intoxicações são crônicas. E isso vai nos remeter aqui a consumos em baixas concentrações por longos períodos de tempo. E é por isso, então, que os sinais clínicos se mesclam, né? Como eu não tenho, não são comuns surtos, eu tenho sinais clínicos, dificilmente que eu vou dizer, ó, isso aqui é patognomônico de micotoxina, aquele fígado, aquele rim comprometido. Então, a diferença... Isso aí vai se mesclando, então, com outras falhas de manejo, doenças crônicas, e que realmente, às vezes, passa desapercebido por causa desse detalhe. Mais uma vez, as micotoxicoses aí passando despercebidas, né? Mascaradas, né? Mas, Bidu, quando a gente fala aí sobre qualidade da matéria-prima da ração, né? Como não falar do milho, que a gente tem vivido citando aí aqui nos últimos tempos a respeito da qualidade do milho? Tu tem ouvido também que tem piorado bastante? Boa, eu comparo com a mesma percepção, sabe? A gente tem essa mesma impressão que realmente a qualidade das nossas matérias-primas, especificamente milho, ela realmente vem, entre aspas, piorando ao longo dos anos, né? E não é só uma impressão, a gente tem alguns dados, e especificamente quando a gente fala de Zé, e eu me assusta muito a Zé, por isso eu tenho dados de Zé bastante na cabeça, é o seguinte, ó, se a gente pegar nos últimos 3, 4 anos, em 2018 a prevalência de 0 a 9 era algo na casa próximo a 20% de positividade nas amostras. Em 2019 ela já veio a 25%, 23%. Em 2020, se a gente pegar dados da América Latina como um todo, deu um salto para quase 40%, né? E são dados que vêm se repetindo esse ano. Da mesma forma, a gente vê uma linear na consideração dessa amicotoxina. Em 2018 não dava longe de 100 ppb de média, né? Em 2019 já passou um pouquinho de 100, em 2020 a gente teve médias aí próximas à casa de 200 ppb, e esse ano não são publicados dados ainda, mas a gente já vê médias ao redor de 300 a 400 ppb de 0 a 9, o que é um absurdo, né? Tendo em vista que teoricamente o limite crítico para a fêmea seria 0. Eu recebi um laudo também de um colega esse ano que tratava de 1.358 ppb de 0, né? Então era muito milho na carga de 0 a 9, né? Então é muito ruim. E detalhe que quando a gente acha a amicotoxina, é a ponta do iceberg, né? Porque a gente tem bastantes problemas em relação à amostragem, e tem algumas amicotoxinas, como eu estava falando, ocultas ou mascaradas, e tem um trabalho do Malmo, do Lamic, especificamente falando de comunitinas, por exemplo, né? E diz que quando a gente encontra a fulminizina, teoricamente a dose real é duas vezes e meio mais, né? Porque ela fica disponível somente depois da digestão pelo animal. Então são dados que preocupam. E em relação a essa questão da evolução, ou da piora da qualidade das matérias-primas ao longo dos anos, lógico que eu não sou um expert em agronomia, mas a gente também escuta isso aí do campo, é que o milho, como muita coisa, graças a Deus ele teve uma evolução genética muito grande, principalmente no que tange aí a espigas por planta, o número de grãos por espiga, e consequentemente o tamanho dessa espiga. E o que a gente vê, ouviu e ouviu falar? Essa espiga cresceu demais e a palhada não acompanhou. E aí o que a gente vê nas lavouras são milhos com grandes espigas, muito bonitos, por sinal, porém com a ponta descoberta. Então a gente já tem toda a temperatura, tem toda a umidade e essa desproteção do milho acaba, então, predisponendo muito ao aparecimento dessas contaminações que a gente estava falando, né? De contaminações de lavoura. Não, como você estava falando, né? Melhora, foca melhorando a produtividade, mas tapa a cabeça e descobre o pé, né? Tapa o pé e descobre a cabeça, né? A mesma coisa quando a gente falar em subinocultura, em aumentar o número de nascidos de leitões e não ter uma melhora na produção de leite, né? Consequentemente, bem... Muito similar, né? Mas outra coisa que a gente escuta muito é muita gente falar também que não tem... Ah, eu não tenho problema com milho, né? Eu não tenho esse problema. Afinal, né? Existe aí ou não esse problema de micotoxinas? Como que está essa questão no campo? O que que tu tem percebido, Eduardo? Pô, muito bom essa questão. Ouvindo tu falar, me lembro uma visita que a gente fez em Minas, não muito recente, porque a gente foi no produtor e ele disse, bah, esse ano o milho está bom. Eu disse, sério? O milho está bom? É, não, o milho está bom. E assim, a impressão do produtor, né? O milho está bom. E por ironia do destino, ele tem o equipamento, ele faz as análises direto e aí quando a gente vai no equipamento dele e dá uma olhada, a média de zero alemão das amostras dele em 400 ppb, né? E ele com a impressão de que o milho está bom. E, na verdade, isso acontece muito, muito, muito na nossa greja, nas nossas fábricas. E assim, ó, infelizmente, infelizmente, esse processo é simples. Ou, teoricamente, esse problema é simples. Das duas, uma, né? Quando eu digo que não tem um problema. Ou eu não analiso, então eu estou no achismo, né? Eu acho que não tem um problema. Ou, a que pode ser um pouco pior, que é assim, ó, eu analiso e analiso da forma errada. E essa parte errada, principalmente no que tange à questão da amostragem, né? Dessa problema da amostra em si. Bom, eu acho que com números fica mais fácil a gente tentar convencer o pessoal. Nós da Vetanco lançamos todos os anos o que a gente chama de e-book de mucotocina. Que nada mais é que um resumo, um compilado de todas as amostras de milho, farelo, ração. Todas as amostras de matérias-primas que a gente faz de toda a América Latina. E aí a gente compila isso aí e lança todo ano. Algumas outras empresas também fazem esse relatório. E depois eu mando para vocês, para que possam analisar com mais calma. Por que é importante dizer isso? Olhando os dados entre empresas, os dados são muito parecidos. Então, teoricamente, está todo mundo mais ou menos equilibrado. Mas o ponto mais importante do negócio é o seguinte. 85% das amostras, e a gente está falando aí de mais de 30 mil amostras, 85% das amostras analisadas são positivas para a mucotocina. Então, a gente nem está falando do que o pessoal não analisa. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que de cada 10, 8 amostras e meia tem mucotocina. E por isso que a gente fala para o pessoal, pô, é, não, eu não tenho problema. Cara, como que tu não tem problema? Dá uma olhada, abre um pouco mais os olhos. Ou, hoje, tu tem que jogar na mega-sena, né? Ou tu está naquele seleto grupo dos 15% que tu só compra milho, soja, bom, né? O que eu acho difícil, né? Então, por isso que a gente fala, pessoal, a gente insiste nessa questão de uma vela invisível, porque, às vezes, é invisível porque eu não quero ver, né? Ou eu não estou procurando, ou eu estou procurando da forma errada. E olha só, se a gente aprofunda um pouco mais em relação a esses resultados, a coisa só fica pior, porque a gente falou de cada 10, 8,5 são positivas. Então, do total positivo, ou seja, desses 8,5... Outras, 8,5 são positivas. Isso, de cada 10, 8,5 são positivas. Tem micotoxina, tá? E aí, olha só, olha o buraco é bem mais embaixo. Então, dessas 8,5, 50%, vamos falar, 4,25, 4 amostras. Então, de cada 8 positivas, 4, 4, elas têm duas micotoxinas ou mais, né? O que a gente chama de co-contaminação. Então, assim, o problema é bem maior, né? Isso é um detalhe importante. Nossa, Abidu, eu não imaginava, eu competo que eu não imaginava que a prevalência fosse tão alta e nem que 50% ainda fosse positiva. É, bom, é isso que a gente está falando, né? De novo, a gente está sempre voltando a essa questão da Milã invisível, né? Eu acho que muita gente que está nos vendo hoje também não imaginava, né? E eu acho que o detalhe mais importante é o seguinte, o que me preocupa mais. São essa questão dos 50% das amostras com co-contaminações, né? Mais de duas micotoxinas. E isso é importante porque as micotoxinas, elas têm efeitos, elas têm interações entre elas. Cito 2, por exemplo, né? A gente tem micotoxinas que têm efeito aditivo e micotoxinas que têm efeito sinérgico, né? Efeito aditivo, por exemplo, quando a gente pega aí uma amostra contaminada com fulmonizina e DOM. Ambas essas micotoxinas, DOM e fulmonizina, elas reduzem a altura das velocidades intestinais. Então, quando eu tenho as duas juntas, o estrago no intestino é muito maior. Quando eu tenho efeito sinérgico, por exemplo, é que eu tenho diferentes micotoxinas agindo em diferentes mecanismos de ação. Por exemplo, a T2, que a gente conhece, ela aumenta, alguns detalhes, né? Ela aumenta a peroxidação lipídica e isso necessariamente vai aumentar a concentração das espécies reativas dos oxigênios, vulgo-rosse, né? Então, T2 aumenta a concentração de rosa. E a Afladeu 1, ela faz o contrário. Ela inibe os mecanismos naturais do organismo de eliminar a rosa. Então, a T2 aumenta a concentração e a Afladeu 1 não deixa eliminar. Então, por isso, o que é muito importante, a gente está falando, 85% das amortes positivas, 50% das amortes positivas com mais de uma micotoxina, realmente se faz necessário a gente reconhecer que tem problema. Reconhecer também não resolve. Vamos dizer assim, ou aquela que aceita que dói menos, né? A falecida Marília Mendoza. Realmente, a gente tem que identificar quais micotoxinas estão presentes na minha granja, porque daí eu vou saber como é que eu vou agir, né? Como é que eu vou trabalhar. Eu acho que um gargalo seria a forma adequada de realizar essas análises. Podia falar um pouco pra gente qual seria a forma adequada? Bom, detectar a micotoxina, e por isso que a gente fala, é complicado, realmente não é fácil, não é um processo fácil. E ele é cheio de pequenos detalhes, as micotoxinas são cheias de pequenos detalhes que dificultam ainda mais o processo. Por exemplo, a contaminação por micotoxinas, geralmente ela se dá a o que a gente chama de hotspots, pontos quentes. Isso quer dizer o que pra nós? Quer dizer que a minha contaminação por micotoxina, ela não vai ser uniforme na carga, não vai ser uniforme no silo, né? Isso já vai dificultar muito a minha, localizar a minha micotoxina, né? A chala. E tem um trabalho do Malman também, bem legal, que fala disso aí, né? As diferentes micotoxinas com diferentes concentrações, eles avaliaram nos silos, né? Então, realmente se pode ver bem certinho essa questão dos hotspots. Outro problema, que é muito comum na nossa rotina, dependendo do equipamento que eu uso, o kit que eu uso pra analisar a micotoxina, o nível de detecção dele arranca aquém do meu limite crítico. Me faça entender, por exemplo, zero helenona. Zero helenona, a gente falou que, teoricamente, o limite crítico seria zero pra fêmea, né? Zero. Alguns equipamentos, os mais usados na rotina, o limite de detecção de Zé arranca de 50 ppb. Então, teoricamente, eu já tenho um gap aí de 50 que eu sei, eu não vou saber se tem ou não tem, tá? E, outro detalhe importante em relação à análise de micotoxina, as análises já são específicas. Então, se eu, necessariamente, se eu quero buscar mais de uma micotoxina, eu vou precisar fazer mais de um tipo de análise, né? Então, se eu quero ter um rol grande de amostra da minha granja, ah, eu quero fazer P2, DOM, DAS, Nivalenol, Zé. Então, cada um, eu vou ter que aumentar o meu range de amostra, tá? Mas, eu acho que isso aí é a ponta, tá? Vários trabalhos comentam que 90% ou aproximadamente 90% dos erros de detecção de micotoxina, eles estão realmente no processo de amostragem. Pô, 90% é tudo isso? Sim, 90%. E aí, eu começo a explicar pra que vocês entendam realmente por que 90%. Vamos lá, começa do pressuposto seguinte, eu analiso 100% das cargas que chegam? Não, dificilmente. Depois a gente pode comentar que tem algumas formas de fazer. Mas, na maioria dos casos, a gente já não analisa 100%. Quando analisa, né? Então, teoricamente, de cada 10 eu faço uma, uma amostra. Então, assim, eu já tô com 9 cargas que eu não sei o que tá acontecendo. Bom, vamos partir do pressuposto que eu realmente analiso algumas cargas. Como é que é um procedimento operacional padrão que hoje o pessoal utiliza pensando a nível do Brasil? Bom, quando chega uma carreta, aí, estamos falando entre 20 a 32 toneladas. Esse seria um procedimento padrão? O que o cara faz? O cara sobe na carga e coleta 10 pontos em cima dessa carreta, 1 kg por ponto. Então, no final, eu tenho 10 kg dessa carreta. E aí, então, eu faço a homogeneização desses 10 kg e daí eu tiro alíquotas que eu vou fazer as minhas análises de micotoxina desta carga. Aí eu pergunto, isso é bom? 10 pontos? Aí eu vou deixar vocês responder. A normativa da comunidade europeia, falando em questão de análise de micotoxina, de amostragem de micotoxina, nessa mesma carreta, entre 20 a 32 toneladas, também fala em 10 kg. Mas esses 10 kg são distribuídos em 100 pontos. Então, tu imagina o caboclo fez 10.1 kg, achando que tava bom, e vem a normativa da comunidade europeia e fala, pô, o ideal pra uma carga dessa seriam 100 pontos, lógico, então 100 gramas por ponto, pra eu ter os mesmos 10 kg, pra daí realmente fazer uma análise, quem sabe mais feijinha na carga. Então, a gente tá falando, e aí, 10 ou 100? Tem pontos. Não. É. A reta dá pra entender esse erro de amostragem que tu tá falando. Não existe outra forma que a gente consiga realizar, não tem outro jeito? Bom, é, bom, não existe chanta de graça, né? A gente tava falando, os 90% não vem, não acontecem por acaso, né? Realmente, se a gente parava a pensar, analisar 100% das cargas, 100 pontos por carga, é humanamente impossível, né? Porque se nós pensarmos em sistemas aí, porra, eu vou receber 100, 200 cargas de milho por dia, sem falar em farela, sem falar em outra matéria-prima. A boa notícia é que tem, sim, tipo, sistemas maiores, o pessoal tem uma... Existem amostradores automáticos, tá? Então, já tem alguns equipamentos que fazem essa coleta de pequenas alíquotas durante todo o processo de entrada de matérias-primas, né? E tem um processo que foi desenvolvido também pelo pessoal da LAMIC, muito simples e muito eficaz, por sinal, e o nome é bem engraçado, fala em furo na rosca, né? Furo na rosca. É, furo na rosca. E realmente é assim, né? São pequenos orifícios na rosca. Por exemplo, eu tenho o tombador, onde recebe o milho, e tem uma rosca sem fim, né? Que é onde entra o milho pra dentro da fábrica. E nessa rosca fazem-se pequenos orifícios. E isso nos diz o quê? Que todo milho que entrar pra dentro do meu silo, ele, uma pequena parcela vai ficar sendo coletada aí. E aí, ao final, então, do meu dia, eu tenho toda essa amostragem, e daí, dessa parte, eu faço a homogeneização, e dessa parte, eu faço as minhas análises. Então, a gente tem algumas oportunidades pra reduzir aqueles 100 pontos, né? Muito legal. Dessa forma, então, eu consigo minimizar bastante, ou um pouco, os diângulos de amostragem, né? Isso, é. Porque, teoricamente, a gente tá assumindo que... Falando milho, especificamente, né? Porque, teoricamente, todo milho que entrou, eu tenho uma pequena parcela. Então, isso a gente... Sim, a gente reduz o erro na questão da amostra, que a gente falou que é o 90% do problema. E, outras palavras, a gente pode dizer que, assim, ó... Reduzindo o erro, a gente aumenta, realmente, a chance de a gente encontrar mictoxina na minha amostra. Quem sabe, em prevalência, em concentrações, aí, mais reais ou mais dignas, né? Bom, mas... O negócio é o seguinte. Não para aí o problema. Tá, vamos dizer... Supor que eu acertei a coleta, mandei analisar e vou receber o laudo. Agora que o pau pega, né? O bicho pega no sentido de... Poxa, e agora o que eu faço com esse troço? Aqui tem uma frase legal, que diz, ó... Quando o pouco é muito e quanto o muito é pouco, né? A gente vê bastante problema do pessoal no campo para interpretar esse laudo, né? Geralmente, o laudo vem PPB, PPM... Aí, eu tenho que converter de PPM para PPB para tentar entender o que isso aí diz para nós na prática. E eu gosto de fazer muito essa reflexão do que é legal para o pessoal realmente parar e entender um pouco do que as coisas significam, tá? E nesse sentido, a gente usa geralmente uma conta bem legal para o pessoal, que é o seguinte. A pergunta é... A gente está falando em partes por bilhão. O que significa partes por bilhão? A pergunta é o seguinte. Quanto pesa um grão de milho? Pelo amor de Deus, não me saiam da live para ir lá no Google procurar quanto pesa o grão de milho. Vou falar para vocês, tá? Há controvérsias, umidade, tamanho do grão, tudo mais, tá? Então, assim, a primeira vez que eu peguei no Google, também, um grão de milho estava lá, 0,364 gramas. Agora, eu fui olhar ontem, eu acho, para ver se já falava em 0,64. Tudo bem, não tem problema. A conta, mais ou menos. Vamos usar, então, que um grão, um grão de milho, ele pesa 0,364 gramas. Ou seja, quase um terço de uma grama. E aí, vamos multiplicar isso aí por um bilhão. Porque a gente está falando em um bilhão. Então, se a gente multiplicar 0,364 por um bilhão, são 364 toneladas. 364 toneladas, tá? Então, eu estou dizendo que um ppb é um grão de milho em 364 toneladas. Vamos alocar essas toneladas em algum lugar, para a gente entender o que é. Uma carreta é 32 toneladas. Então, vamos lá. Eu estou dizendo que um ppb é esse mísero grão de milho em 12 carretas. Então, eu estou procurando um grão de milho, ou quando vem um ppb, quer dizer que tem um grão de milho em 12 carretas. E aí, isso é muito a pouco. Outro exemplo legal que a gente usa bastante. Vamos pensar o seguinte. América Latina inteira. A gente trabalha na América Latina inteira. A população da América Latina é algo próximo a um bilhão. É 925 milhões, desquebrado. Mas vamos arredondar para um bilhão para ficar fácil, para a conta fechar. Então, é o seguinte. Se eu estou falando de um ppb, é um caboclo, é um Eduardo, que a gente está procurando em toda a América Latina, dentro desses 35 países que tem. Então, assim, é fácil achar isso aí? Não é fácil. É por isso que a gente, de novo, né? Puta, eu tenho problema com mitocina? Não tenho. Eu não tenho porque eu não estou achando. Então, vejam como é complicado esse negócio. A amostragem, eu estou vendo que a amostragem é fundamental e realmente é isso aí. E vejam a sensibilidade que tem que ter o meu teste e a curaça que eu tenho que ter nesse preparo da amostra para realmente eu encontrar essa mitocina. Interessante, Guilherme. Literalmente, como procurar uma agulha no palheiro, né? Exatamente. O Thiago até comentou assim, mitocina. Muitos falam, mas poucos entendem, né? Bé, ou poucos enxergam, né? Tá. Vitor, para dar continuidade aqui, eu queria mudar um pouquinho aqui no foco e que tu falasse das características da sua capacidade. Tá. Bom, eu acho que é interessante que tu voltou nesse tema. A gente falou no começo, rapidamente, da questão das características. Vamos focar um pouco nas principais mitocinas que dão problema para a nossa sonocultura. A maioria delas tem um tamanho molecular e um peso molecular pequenos, exceto a comunizina, que é um pouco maior. E da mesma forma, polaridade. A maioria delas também tem uma polaridade baixa. E aí, o pessoal tá pensando, pô, o que que o Eduardo tá falando de polaridade e tamanho molecular? E isso não é aula de química, né? E aí, lembra daquela frase da arte da guerra, né? A gente tem que... Quem conhece a si mesmo e conhece o inimigo não precisa ter vez em batalha. Bom, a gente tá assumindo que a gente conhece a gente e a gente realmente se trata disso, né? Conhecer o inimigo. Conhecer muito bem as características de cada mitocina, porque isso vai remeter a gente a qual ferramenta depois eu vou escolher para combater cada uma delas, né? Por exemplo, a gente tava falando das afatoxinas. As afatoxinas são mitocinas dessas características. Ela tem um tamanho molecular bem grande, um peso molecular grande e uma polaridade grande, né? Aí, o que que acontece com a afatoxina? Se eu usar um absorvente muito simples, à base de rochas, minerais, azitas da vida, lembre? Ventonitas, zinitas, as argilas, a lumínio silicate geral. Vai funcionar muito bem para a afatoxina, porque ela tem uma polaridade alta. Tá me ouvindo aí? Tudo bem, a preocupação é comer o som. Tá me ouvindo? Tava dando um retorno aqui, mas tá tranquilo. E, então, a afatoxina, ela tem essa característica dessa alta polaridade, então, se eu usar um mineral, ele funciona como um imã, né? Ventonita. A ventonita vai se ligar na afatoxina e vai levar ela, né? Não vai deixar essa afatoxina, então, ser absorvida e vai levar ela ao longo do trato intestinal para fora e vai ser eliminada. Há controvérsias, tá? Eu acho que é um detalhe importante a gente lembrar aqui. A maioria do pessoal fala em absorção, esse processo é absorção, simplesmente grudar. Mais poucos falam em dessorção, né? A gente vê muita gente falando, ah, meu produto é bom, 90% de absorção, mas o pessoal esquece de comentar, bom, mas quanto perde no caminho? Porque essa ligação lá é inversível, né? Então, isso é um detalhe. Não adianta ter um produto com 90% de absorção, mas eu tenho 40% de absorção e a minha eficácia vai remeter a 30%, tá? Só um parêntese, mas isso aí o pessoal não comenta, né? O pessoal não fala. Então, essas características e essa classe de absorvente é comum, vai funcionar muito bem para a flatoxina por causa da polaridade. Só um outro detalhe importante que merece ser lembrado ainda em relação a essa classe de absorventes é o seguinte. Agora sim, vamos lembrar lá da oitava série, né? A gente tinha que decorar a tabela periódica. Lembre-se que cada átomo tem polaridade. Então, não são só as microxinas que têm polaridade. As vitaminas têm polaridade. Os macromicronutrientes têm polaridade. E principalmente os antibióticos também têm polaridade. E aí o que acontece muitas vezes? Eu tenho uma contaminação grande, por exemplo, de aflatoxina, uma prevalência grande, uma concentração grande, e o pessoal manda meter 3, 4, 5 quilos de absorvente. Tá bom, pode ser que ajuda na aflatoxina, pode ser que ajuda, mas também vai estar roubando. Isso a gente chama de efeito colateral, né? Isso aí vai levar, a microxina vai levar, mas vai levar vitamina da minha formulação, vai levar antibiótico da minha formulação. Então, são cuidados que nesse processo a gente tem que ter atenção. Bidu, enquanto tu ia falando, a gente colocou já tarde perguntas no Instagram da Academia Suína, nos stories, a gente abriu uma caixinha de perguntas, e apareceu uma pergunta de polaridade, eu estava aqui pesquisando para ver se conseguia encaixar dentro disso que tu está falando, né? Muito conteúdo aí, né? Conteúdo novo em um curto espaço de tempo, né? Mas a gente tem perguntas, ainda acho que dá tempo da gente fazer duas perguntas antes da final. Deixa eu lê-la aqui para ti. Bom, as micotoxinas têm polaridade que podem ser absorvidas como se fossem um imã. Existem micotoxinas que têm polaridade baixa. Nesse sentido, então, o simples processo de absorção não é eficiente? Como fazemos? Boa, boa, boa. Vai remeter ao processo contrário do que a gente estava falando até agora. Bom, a gente falou que a afatoxina, por exemplo, é uma micotoxina com uma alta polaridade. O pessoal vai odiar, mas vamos de novo voltar na química da oitava série lá, ou quem sabe na química que o pessoal estava estudando para o vestibular. Lembrem-se que a polaridade é mensurada por uma escala chamada dB. dB, dB, dB. E essa escala vai de 0 a 11. Então, só para que vocês tenham ideia, a água que tem uma polaridade baixa, ela tem, nessa escala, o valor dela é 1,85. Nessa mesma escala, a gente estava falando, a afatoxina, o valor dela é 9,5. Então, realmente, ela tem uma polaridade alta. E aí, quando a gente fala de micotoxina, de baixa polaridade, como, por exemplo, T2, D1 e Azea, realmente, assim, é diretamente proporcional. Se eu diminuo a polaridade, eu dificulto mais essa ligação ímã. Se eu tenho uma força menor, que vai conseguir, realmente, arrastar até o fim do intestino. Funciona, funciona, mas a efetividade é mais baixa. Então, realmente, nisso. Aí, quando a gente fala, por exemplo, dessas três, T2, E e D1, a polaridade, ela fica próxima a 2, né? Então, realmente, é muito baixa, realmente dificulta esse processo. E aí, a gente tem que partir, então, para algo mais elaborado, algo mais, vamos dizer assim, um processo um pouco mais tecnológico. E aí, a gente não vai conseguir escapar de um processo que a gente chama de inativação enzimática, que é um processo mais eficiente, mais focado, né? E que, principalmente, não deixa efeitos colaterais, porque a enzima funciona com chave fechadura. Lembra que enzimas funcionam aí em todos os compostos químicos aí vivos que tem enzimas. Então, o detalhe importante é esse. A enzima vai agir em cima do substrato específico, né? Não vai agir em vitamina, não vai agir em mineral, não vai agir em antibiótico, nada. Então, por exemplo, um pouco a brasa para o nosso assado. Nós temos um produto, um inativador enzimático, e aí ele é composto de quatro enzimas. Então, eu tenho uma enzima para cada micotoxina de importância. Eu tenho, por exemplo, a esterase agindo em cima da fumulizina. Eu tenho a lactonase agindo em cima da zeralenona. Eu tenho a depoxidade em cima de toda a família, tricoteceno. Ou ainda a amidase em cima da ocratoxina. Então, cada enzima vai agir em cima de cada micotoxina. E aí, o detalhe importante é isso. O processo enzimático, ele independe da polaridade, independe do tamanho ou do peso molecular da micotoxina. Então, ele vai funcionar dessa maneira. Perfeito. Não sei se eu respondi. Nossa, respondeu bem completo. Bidu, eu separei uma pergunta que eu acredito que seja a pergunta de bastante gente que está nos acompanhando em relação a absorventes. Qual seria a sua recomendação de uso de absorvente? E se você recomendaria usar absorventes o ano inteiro? Como que fica o custo disso? Que essa pergunta também é bastante importante, né? Essa conta, ela se paga ou não, Eduardo? Que barbaridade. Aí já bota a saia justa. Bom. São várias perguntas e uma, né? Que boa, não. Que boa pergunta, realmente, diga-se passagem. Como eu recomendaria esse, eu uso o ano inteiro e como é que fica o custo? Bom, vamos tentar responder isso aí. A última pergunta é essa, Eduardo. Pois é a pergunta do prêmio, do milhão. Quanto tempo eu tenho aí? Responde, pode responder. Tá, a pergunta é cumprida. Vamos lá. Essa pergunta é legal e eu, quando o pessoal pergunta, ah, tu usa ou não usa? Como é que faz? E não é papo de vendedor? Vamos botar pingo no Z. Se a grande fosse minha, começa por aí, tá? Se a grande fosse minha, eu usaria a absorvente o ano inteiro, porque eu sei das dificuldades do processo, que a gente acabou de falar todas as questões de erro, de amostragem, todas as dificuldades, tá? O que seria um cenário ideal que o pessoal trabalha e que tem algumas empresas que eu conheço que trabalham dessa forma e que seria o cenário ideal? E aí eu poderia trabalhar de uma maneira mais maleável, vamos dizer assim. Se eu realmente faço a amostra de toda a minha matéria-prima que entra, todo dia eu tenho o resultado do que passou para a fábrica, que eu vou produzir no outro dia, isso seria o mundo ideal? Eu consigo sim dizer, bom, hoje entrou um milho ruim, eu aumento um pouco a concentração do meu absorvente. Aí no outro dia, não, tá mais ou menos. Então eu consigo, ah, vou botar um pouco menos. Eu faço uma média móvel. Ah, tem dia que o milho teoricamente tá bom. Então assim, não preciso usar absorvente em milho bom, né? Porque a gente viu que é raro, né? Mas pode ser que sim. Então assim, esse seria o cenário ideal e aí eu conseguiria realmente trabalhar até em períodos sem, né? Então o ano inteiro eu teria períodos com, períodos com um pouco mais, período com um pouco menos. Bom, como a gente falou, dificilmente isso acontece. Aliás, em 99,9% dos outros casos, ninguém faz isso aí. A gente falou que o pessoal raramente analisa e quando analisa a chance de dar errado é muito grande e eu posso estar assumindo um falso negativo e não usar absorvente, tá? Outras granjas, o pessoal faz o seguinte, eu uso absorvente e aí me perdoem a expressão, a gente já tá quase oito horas, acho que dá pra falar. O pessoal usa absorvente por efeito cagaço. O que é o efeito cagaço, né? Eu não analiso, não sei o que tá acontecendo, eu vou botar uma ita da vida que teoricamente é barato, vou gastar 6, 7 pilas por tonelada e eu acho que eu tô tranquilo, né? Mas, por base no que a gente acabou de comentar rapidamente, a gente viu que as mictocinas mais complicadas têm baixa polaridade e minhas itas não vão resolver o problema. Então eu tô gastando e não tô resolvendo. Ah, eu tô usando, tô tranquilo. Na verdade, tu tá jogando fora, tá? E aí, partindo do... Antes de eu dizer a minha recomendação, uso ou não uso e tal, eu acho que é muito importante a gente entendê-lo. Quanto custa a minha granja? E essas contas a gente faz muito na rotina com o pessoal, pra que o pessoal entenda custo, oportunidade e investimento, tá? Vamos pegar, vamos fazer a conta do seguinte. Quanto custa um dia não produtivo da minha granja? Vamos pegar uma granja de 30 de lefa. Eu tenho a calculadora aqui e o pessoal pode me ajudar. Vamos lá. 30 de lefa, se eu dividir 30 por 365, 30, 365 divido, quer dizer o seguinte. Cada dia, o dia da minha porca, um dia da minha porca é 0,082 leitões. 0,082 leitões. Isso é um dia da minha porca na granja. Bom, vamos aproximar um preço de venda de um leitão desmamado aí, eu sei que tem mais, tem menos, tem gente do Brasil inteiro, vamos botar 170 pila, tá? 170 pila um leitão desmamado, né? Paria, como eu falei, um pouco mais, um pouco menos. Então eu multiplico 0,082 por 170 reais. Eu tenho que cada dia da minha fêmea custa 13,97 reais, 14 pila, né? 14 reais é um dia não produtivo dessa minha granja de 30 de lefa. Pois bem, vamos lá. Um retorno regular, quantos dias são? 21. Então, 13,97, 21 vezes, eu tenho o quê na minha granja? Custa para o Eduardo, na granja do Eduardo, um retorno regular de uma porca, 293 pila. 293 reais, tá? Guarda esse número. Vamos fazer uma conta mais dura. Quanto custa um aborto? Aquele aborto, 110 dias de citação, leitãozinho, pronto. Isso aí dói no coração, né? Vamos pegar os mesmos 14 leitãozinhos abortados e multiplicar por 170. Lógico, é um custo de oportunidade, tudo bem, é um custo de oportunidade. Nós estamos falando que um aborto custa 2.380 reais, tá? Um custo de oportunidade. Bom, agora, base nisso, eu sei quanto me custa a granja. Algumas. Vamos partir para o outro lado da conta. Bom, quanto é que come uma porca por ano? A porca come média, uma tonelada. Vamos dizer que uma tonelada é um consumo muito bom, tá? Mas, para nós arredondar a conta, uma tonelada. Aditivos antimicocinas, alguns, a recomendação, ele varia, principalmente esses enzimáticos, entre meio a um quilo por tonelada, tá? Então, vamos assumir que eu vou gastar um quilo por tonelada. Ou seja, eu vou gastar um quilo desse aditivo por porca por ano, né? É a conta simples. Então, eu vou investir, eu falo investir, né? Até porque a gente faz esse processo. Eu vou investir um quilo de aditivo antimicocina por porca por ano. Geralmente, esses produtos variam na faixa, vamos arredondar, para uns 30 pila por quilo. 30 reais o quilo desse produto. Então, quer dizer o seguinte, eu vou investir 30 reais na minha fêmea por ano em aditivo antimicocina, para que ela fique segura, tá? Agora, vamos pegar a comparativa. Bom, a gente falou que um retorno é 293 pila, um retorno regular. Um retorno paga o investimento de 10 fêmeas, tá? Um retorno. Um aborto. Um aborto falou 2.380 pila. Então, se nós dividir por 30, quer dizer que um aborto, uma porca que aborta 14 leitão, paga o aditivo antimicocina para 80 fêmeas. E aí, vamos nessa conta de padeiro. Se eu tenho 10 abortos dessa fêmea que aborta, vai pagar o investimento para 800 fêmeas. Um ano inteiro. Entendeu? Aí, a conta é essa. Aí, eu devolvo a pergunta e digo só, fecha ou não fecha o investimento? Tu te arriscaria no escuro sem saber? Porque eu... A analogia que a gente mais utiliza nesse ponto específico é a seguinte. A questão do seguro, né? O seguro. Eu faço seguro, né? Muita gente faz seguro. Seguro do carro, da moto, da casa. Dívida. Da bicicleta tem seguro hoje. A bicicleta tem 50 contas e o pessoal faz seguro da bicicleta, tá? Por que que o pessoal faz seguro? Ah, eu faço seguro, eu, Eduardo, eu pago para não me incomodar, né? Ou pago para quando precisar, né? Eu não faço seguro, ah, eu vou sair, vou bater o carro, vou fazer o seguro porque eu vou bater o carro. Não, eu espero não bater, mas eu estou investindo dinheiro para que quando tenha um acidente, ou Deus o livre pegue fogo na casa, eu tenho seguro e eu estou resguardado. A questão do aditivo antimicotoxina é exatamente a mesma coisa. Eu estou investindo para que quando o meu milho, ou o meu farelo, ou a minha matéria-prima tenha picos de micotoxinas, eu estou resguardado. Então, é mais ou menos essa ideia, é mais ou menos essa analogia. Muito bom, Eduardo. E eu vou te pedir esse cálculo para a gente compartilhar junto com os artigos que a gente discutiu aqui, que tu trouxe para nós, para a gente passar isso mais detalhado para o pessoal que está nos acompanhando e conseguir visualizar melhor essa coisa que tu fez aqui com a gente ao vivo. Obrigada, excelente resposta, bem completa, boa analogia também. Mas vamos para a pergunta aí, para encerrar a nossa live, vamos surtear antes de encerrar a nossa live. O prêmio hoje, o copo, está na mão dos lábios, não é o copo dele, né? Baixou o volume. Baixou o volume? Melhorou? Agora ouvindo bem, sim. O livro, Suíno Cultura, um Bem-Estar, o copo e o pastel livre da Academia de Suína. Ah, vai ser tudo um pró só, é um combo? Uma pergunta valendo aí os três prêmios. Pessoal, e quem está nos assistindo, é o que primeiro aparece aqui para mim. Então, eu dependo muito do fator da internet, não fiquem chateados. O primeiro nome que aparece, eu vou anunciar o ganhador e você e o ganhador já entra em contato com a gente aqui pelo Instagram mesmo, da Academia Suína. A pergunta que o Eduardo fez, eu repeti ela, né, Eduardo, porque certeza que não ia passar batido aí no início da live. Foi quando a gente falou aí de amostragem, fiquei bem impressionada com o número lá no início da nossa conversa. Se de a cada dez amostras enviadas para o laboratório, quantas na média são positivas para a micotoxina? Vá, amigo. A cada dez amostras que são enviadas para o laboratório, quantas na média são positivas? Ó, Nadine Kist respondeu certinho. Muito vírgula, muito vírgula, cinco. Parabéns, Nadine, manda uma mensagem para nós, a gente vai entrar em contato contigo, os prêmios vão chegar na tua casa e tu também vai receber o passe livre da Academia Suína, um presente da Vetão que eu pratico. E, Lu, estamos encerrando nossa live. Hoje a gente se estendeu mais do que o costume, né, tema novo, bastante coisa para falar. Queria muito te agradecer por todo o conhecimento que tu trouxe. Acho que foi uma noite de muito aprendizado para todos, né, que está com a gente aí desde o início, nos acompanhando. Nada, Lu, eu que agradeço. Agradeço a paciência do pessoal realmente aguentar uma hora de inserção de saco de micotoxina. Não é fácil aguentar o Eduardo, mas menos ainda. Eu espero que realmente a gente tenha cumprido o propósito da noite, que realmente mostrar para o pessoal realmente que ela é uma vilã invisível. é invisível porque daqui a pouco a gente não está procurando ou não está procurando da forma correta, né. E aí, aquilo que a gente falou, os sinais se mesclam entre os problemas da nossa granja e vira uma bola de neve e eu acabo não identificando nada. Então, eu acho que foi bastante informação realmente, espero que tenham gostado. Acho que foram dados realmente surpresa para alguns, né. Mas, eu espero que em outra oportunidade a gente, quem sabe, volte a falar desse tema, que é muito importante, micotoxina. Isso que a gente deixou de abordar há muito tempo, principalmente, a gente nem falou o que as micotoxinas causam, né. Então, essa é uma outra conversa. Não, dá tempo para mais live, Biduda. Então, que legal. Espero que o pessoal tenha gostado. Muito obrigado, Lu, muito obrigado, pessoal. E tenha uma ótima noite aí. Obrigada a todos, pessoal. Um abraço e até a próxima Conexão Vetanco. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.